Bom dia! Hoje já é quinta-feira. Eu não consegui filmar o início da manhã pra vocês. Marininha já foi na creche, o papai que foi deixar ela hoje. E é o papai que tá indo buscar ela hoje, buscar pela primeira vez. Eu vou tentar filmar pra vocês. Tá empolgado, Pell? Sim! I'm excited! Então, let's go! Vamos lá! Não, espera a professora que vem, Pell. Vem falar com a mamãe, filha! Vem falar com a mamãe, mamãe! Como vocês viram, hoje o Pedrinho conseguiu levar a Marininha na escola, conseguiu buscar ela e agora a gente veio comprar algumas coisas, é em mercado, e ela dormiu no carrinho. E aí eu acabei trazendo ela pra dormir no carro, porque o carrinho que a gente trouxe hoje é tipo um carrinho guarda-chuva, sabe? Que é bem pouco confortável. E aí eu coloquei ela na mala do carro. Eu dormi na mala. Deixa eu mostrar pra vocês. Coisa linda de novo. Aqui a mala do carro. Aí ele tá lá terminando de comprar as coisas que precisa, e eu tô aqui com ela. O que é aquilo lá, mamãe? Ah, é a árvore de Natal. Linda. É grande, né, filha? Vamos. Vamos, né? E a loja da vez agora é a Farm & Fleet. A gente veio rapidinho agora na Farm & Fleet, e vou mostrar um pouquinho da decoração de Natal pra vocês aqui. Decoração não, né? Coisas pra vender pra decoração. Tanta coisa linda. Tem quadro. Tem, acho que é potinho, escultura. Coisinhas pra pôr. Sei lá, imóvel, tá vendo? Olha que lindo esse globo. Aí tem as guirlandas aqui de tecido. Quadros pra, sei lá, pendurar na porta. Ou, sei lá, na própria parede de casa. Tudo muito lindo, né? Eles capricham aqui em coisas pra decoração, viu? Olha que almofada linda. Ah, calendário, ó. Vê que maravilha? Papai Noel, que é um calendário. É isso aí. E essa loja aqui, a Farm & Fleet, ela é tipo fazenda, assim, sabe? Loja de fazenda. Mas aqui eles não conseguem fazer com um objetivo só. Pra vocês terem ideia, vem de carter, sei lá como é que fala. Que é roupa de criança, tá vendo? E aí vem parte de esporte, tem pescaria. Enfim. Todas as lojas aqui são assim, desse jeito, ó. Mais decoração de Natal. Tudo lindo, né? Um monte de guirlanda. Agora eu tenho que procurar pedrinho. Vou te pegar! Uhul! Uhul! Ó, coisas pra pet. Que arretado aqui, ó. Vamos ver os preços. Ai, que legal! Isso aqui, bravinho, ia adorar. R$ 22,49. Tá excelente. Esse maior, R$ 63,74. Ai, que legal! Esse tá por R$ 30,00, ó. Ai, adorei esse. Olha que barato. Coisa linda. E ó, você vê. Olha o tamanho desse. Ele é gigantesco. Olha o preço. Eu não acho tão caro. É caro? É. Mas, se você fosse comprar um desse no Brasil, isso é com, sei lá, R$ 600,00. Só um desse, eu acho que é um em 100, ó. E aí aqui tem mais coisas para pet. Ração, roupinhas, tá vendo? Aqui mais ração. E Pedrinho rasgando no inglês aqui, ó. E aí aqui, a parte que meu marido mais gosta. Ferramentas. Ó, tem arame para fazer cerca. Lona. A gente tá querendo comprar uma lona para colocar nossas bicicletas. Ô, maloqueira. Tem que ser uns... O que foi? Se machucou, né? Tá, tá bem alto. Machucou o joelho, né? Aham. Que que é? Aham. Cadê, filha? Quem é que tá ali? Quem? Quem? Miau. É a babá, né, filha? É. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Vamos pegar o papai de novo? Segura. 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 Um, dois, três e... Jum! Aí aqui tem mais parte de ferramenta. Um monte. Já. Já. Aham. Tá vendo? E como a maloqueira estava sem sapato, aí eu coloquei ela nesse carrinho, pra ela não sujar o pezinho dela no chão da loja. Segura. Vamos pegar o papai agora. Segura. Sentada. Olha o papai lá. Vamos lá. Ready. Se... Se... Gó! Isso aqui é alguma coisa, não? Não, né? Gostou, filha? Então, é só pra explicar melhor pra vocês Essa loja, então, seria uma loja, assim De ferramenta De coisas, assim, pra Sei lá, obra É... Enfim, acho que por esse nome, farm and fleet, né? Farm de fazenda Enfim, fleet, eu acho que é frota Não sei Mas, então, aqui O objetivo maior seria Ferramenta, essas coisas assim, sabe? Aqui, eu acho que é pra inchada Eu não tenho certeza Enfim, não entendo nada disso Mas, eles vendem tudo Tem absolutamente tudo aqui Vamos pegar, papai Mamá, ready, set Go! Maloqueira Papai, aqui, procurando agora uma corda Pra poder Prender a lona E mamá tá aqui Mamá? Tá gostando? Sim? Ah, tá bom Um, dois, três Sua mãe é doidinha, né, filho? E seu pai também Meu Jesus Segura, filha Segura Um, dois, três E E é isso aí Fica difícil até de dizer Que o objetivo da loja É vender Enfim, não sei Ai, meu Deus Olha, filha Ele tratou Aqui, meu amor Olha isso Ó, meu Deus Olha pra frente Fernanda Que coisa linda E esse é quanto? Nossa, caro pra caramba 400 dólares Ah, tem brinquedo Tá vendo? Acho que eu vim naquela parte E não cheguei a ver isso aqui, né? Olha Uma motinha 44,99 Ai, que lindo E se brincar Isso é motorizada, viu? Ó Não sei Talvez Cadê? Deixa eu ver Não sei Acho que não Acho que é pra ela andar com o pezinho Sair empurrando Mas tem umas que são motorizadas Já vi criança com moto aqui Uma loucura Fala Ai Tô com a boquinha suja, né, mãe? Enfim, Peu Explica aqui essa loja pra mim Vai Farm and Fleet Qual é? A loja fantástica Aqui nos Estados Unidos A loja mais fantástica Aqui nos Estados Unidos É Ela vende Um monte de ferramentas Peça de carro Óleo Material de fazenda Ela vende tudo Que você imaginar Até um pouco de comida também Comida, brinquedo Brinquedo Roupa Sapato Ferramenta Que mais? Ferramenta Filha Coloca esse lá em cima Pra mamãe, por favor Isso Obrigada O outro é pesado Agora vamos para casa Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau 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 Tchau